Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal EletroLar No vídeo de hoje, esse televisor não pega AV Então vou ensinar para você como desbloquear o AV Algumas televisões, como por exemplo da Toshiba Precisa do controle remoto para entrar no AV, tá certo? Mas no caso dessa filca aqui, ela não precisa de controle remoto Eu vou mostrar para vocês o modelo dela O modelo dela é TP14U56 Mas também esse procedimento serve para TP20V56, tá certo? Então a primeira coisa que você vai fazer Mas antes eu vou mostrar para vocês Como que ela está Aqui eu venho na tecla de canal Se você observar bem aqui Vou dar um zoom para vocês verem Olha aqui Eu venho aqui na tecla de canal e vou mudando Certo? E se você reparar bem lá A gente tem o canal 7 E a gente volta e já pula lá para o 46 Se você observar bem, já cai lá para o canal 46 Tá vendo? E eu adianto para poder chegar no canal AV Porque normalmente o canal AV está entre o 1 e o 100 Ou entre o 1 e o 160 Depende se a sua televisão estiver em acabo ou não Mas olha, percebe que eu vou para o canal 7, 13 Depois eu volto 7, 5 Aí antes do 5 deveria ter o AV aqui antes do 46, tá certo? Mas não tem esse AV E é o que eu vou ensinar para você Como você fazer para poder desbloquear o AV No caso desse televisor O AV dela está bloqueado Então, primeira coisa Você vai vir aqui no menu Tá vendo aqui? Menu Vai apertar menu Vai aparecer isso aqui E com as teclas canais aqui Eu vou descer com a menos aqui Vou descer até canal AV, tá vendo? E aí eu vou vir aqui no volume mais Vou pressionar E aqui está, tá vendo? Os canais que eu posso cancelar ou não E lembrando que o AV1 e o AV2 estão aqui também Então, o que eu vou fazer aqui? No caso do meu conversor aqui, ó Meu conversor digital Ele está ligado no AV1 Então, eu vou vir aqui com o volume mais e o volume menos Se eu não me engano É, volume mais e o volume menos Eu vou até selecionar aqui O AV Ó Até chegar no AV Aqui eu já estou no 40 e pouco Mas aí eu vou adiantar Para ficar mais rápido, tá certo? Eu vou vir aqui 46, 47 E pronto Opa, está indo para o 49 Então, nós vamos voltar aqui, pessoal Voltar até o 5, tá? Vamos voltar aqui até o 5 O volume menos, tá bom? Ó, já está em 20, né? E isso acontece com muitas pessoas Elas acabam não entrando no AV, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó Já estou no 7, 6, 5, 4, 3, 2 Agora, aqui deve entrar Veio, ó Entrou o AV2 Então, meu conversor está ligado no AV1 Então, vem aqui no AV1 Aí já apareceu o conversor Certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó Tá vendo? Cancelar, tá? Sim Então, eu tenho que vir aqui Nas teclas canal mais e menos Para mim descer Olha, aqui está assim Aí eu venho com o volume mais aqui E pressiono o não Tá vendo? Aí já mudou para não Agora é só eu sair aqui do canal Olha E pronto Agora, o TV Se eu mudar aqui de canal Eu já entro no AV Certo? E aqui eu vou pressionar menu aqui para sair, ó Como vocês estão vendo, né? Tá certinho Entrou no AV Tudo certo Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa seu like Se não é inscrito, se inscreva Vamos ficando por aqui E nos veremos no próximo vídeo Valeu!